Bandidos armados assaltaram uma casa de recuperação de dependentes químicos em Arasatuba ontem à noite. Olha, funcionários e internos viveram momentos de terror nas mãos dos criminosos. Cadê a repórter Viviane Santos? Ela tá lá no local e ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi, Vivi, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Tudo aconteceu nesta casa de recuperação que fica nas chácaras Moema, aqui em Arasatuba. Tudo começou bem ali no portão, Casa Grande. Vou pedir pro cinegrafista mostrar, porque um bandido bateu palmas e pediu água. E quando o auxiliar de coordenação foi atender, acabou rendido por ele e mais três criminosos. Todos eles estavam encapuzados e armados. Um com arma de fogo, o outro com machado, outro com facão e o outro com pé de cabra, Casa Grande. Eles anunciaram o assalto e entraram aqui pro estabelecimento, onde renderam mais quatro pessoas que são pacientes aqui da entidade. O funcionário, ele conta pra gente, ele tá bem traumatizado, Casa Grande, mas ele contou pra gente que ele foi amarrado e colocado bem aqui no chão, onde ele ficou pra que ninguém visse ele, ninguém que passasse aqui na frente pudesse vê-lo, né? E depois, Casa Grande, eles também pediram pras outras vítimas, que estavam bem ali atrás, onde fica o refeitório, pediram pras vítimas ficarem todas deitadas no chão. Eles roubaram vários objetos, Casa Grande, eu vou citar alguns deles, né? Que levaram celulares, equipamentos de informática, um carro, um cofre com aproximadamente quatro mil reais em dinheiro. Além disso, também levaram em torno de 350 reais em dinheiro, que estava em outro cofre, que eles conseguiram abrir, Casa Grande. Apesar de todo esse susto, porque foi um susto tremendo, viu? Foi um grande trauma, apesar de tudo isso, ninguém ficou ferido e a polícia agora vai investigar o caso. Quem conversa aqui com a gente agora, eu vou chamar, é o coordenador aqui da casa, que é o Hugo Tadeu Freitas de Lima. Ele não estava no local no momento do assalto, né? Mas ele conta pra gente, o local já tinha passado por uma situação assim? Bem, Viano, bom dia. Não, a gente nunca tinha passado uma situação desse porte. Já teve algumas outras vezes pequenos furtos na casa, mas não um roubo seguido com essa violência toda, né? Feito a reféns na casa, isso nunca tinha acontecido. Me fala um pouquinho do trabalho aqui da entidade. Bem, a entidade existe há 16 anos, nós atendemos dependentes químicos, tanto com droga como álcool. A casa hoje tem 23 internos, nós estávamos ontem na igreja, por isso esse número reduzido da casa. E acreditamos que é algum interno que já passou na casa, porque sabia que a casa estava com pouca gente e esperaram o horário da igreja para adentrarem e fazer o furto, como você mencionou. E fica agora a sensação de insegurança, né? Com certeza, né? Nós trazemos esse sentimento de insegurança, de impotência já das ruas e agora para dentro aqui da casa. E agora vamos tomar algumas medidas para melhorar a segurança da casa, né? Para que isso não venha a ocorrer mais. Ok, muito obrigada pelas informações. Casa Grande, voltamos com você. É um trabalho tão bonito quanto esse, né, Vivi? Agora chega, essa bandidagem acaba fazendo isso, é uma pena muito grande. Polícia Civil já está investigando o caso, por enquanto não tem pistas dos criminosos. Valeu, Vivi, boa tarde para você e bom trabalho.